Uma multidão juntou-se em Stonehenge, no sul de Inglaterra, para assinalar o solstício de verão, o dia mais longo do hemisfério norte. Druidas, hippies ou simples curiosos, tocaram, dançaram e entoaram cânticos enquanto o sol se erguia sobre as antigas e misteriosas pedras que se impõem sobre a planície de Salisbury. O sítio classificado Património Mundial esteve aberto ao público entre as 19h de terça-feira e as 8h de quarta-feira.